Música Foda, mas não, mas depois Mas depois Malandramente A menina inocente Malandramente A menina inocente A menina inocente Deine! Deine! Malandramente Descarada de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Me deu oito pra casa Diz que a mãe tá ligando Vai, vai As duas, as três As três, as quatro As quatro, vai jogar Vai te ver por aí 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 ия de